Olá galerinha, da Atriz Almeida. Bom, dessa vez eu quero mostrar algo rápido aqui pra vocês. Caiu na minha mão esse paciente com leucemia linfocítica crônica. O que vocês percebem de diferente nessa lâmina? Bom, pra quem não tem muito conhecimento ainda, vai achar que ela está cheia de corante, mas não é isso. Essas manchas que vocês podem ver em todos os campos são conhecidas como manchas de Grumpet, certo? Na verdade, não passam de células de linfócito que se romperam durante a preparação do espregaço, por conta da sua fragilidade celular. Então, a célula está tão frágil, tão delicada, que acaba rompendo essa lâmina. Não é o objetivo do vídeo, mas já que estamos aqui, você pode notar também que alguns dacriócitos, certo? Nesse campo. Algumas células no formato de elipse, né? Liptócitos. E crenaços também. E até os dois juntos, né? Eliptócitos com crenações. Vocês podem notar claramente. Então, galerinha, apareceu essa estrutura na sua lâmina? Não tenham dúvidas. São manchas de Grumpet. Ou células esmagadas. Fica a dica aí pra vocês. Uma lâmina muito bonita de se ver e registrar também. Então, galera, é isso. Se você curtiu, se você gostou, dá aquele seu like. Faça o seu comentário no vídeo. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho